No calor do verão na praia Eu te vi do nada, ela me encantou Até melhorou o clima, o olhar dessa menina Ela vindo aqui por cima, ela me apaixonou Foi no complexo que ela veio usar Cedinha ficou toda molhada É fome! Vem cá pra piranha pra eu te colocar Oh, vem cá, te peguei sereia Foi no complexo que ela veio usar Cedinha ficou toda molhada Vem cá pra piranha pra eu te colocar Oh, vem cá, te peguei sereia Já pode vir ser calcinha que se tu pedir eu taco, 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 taco Foi no complexo que ela veio usar Cedinha ficou toda molhada Já pode vir ser calcinha que se tu pedir eu taco, taco, taco Foi no complexo que ela veio usar Cedinha picking Da mesma, a mesma, a mesma, a música que ela veio usar Cedinha Não te humilhe tá ansig najle Vem cá, te peguei sereia Tá меня hesitant perreatura No calor do verão na praia Eu te vi do nada, ela me encantou Até melhorou o clima, o olhar dessa menina Ela vindo aqui por cima, ela me apaixonou Foi no complexo que ela veio usar Cezinha ficou toda molhada Vem cá, piranha pra eu te colocar Vem cá, te peguei sereia Foi no complexo que ela veio usar Cezinha ficou toda molhada Vem cá, piranha pra eu te colocar Vem cá, te peguei sereia Já pode, já pode, já pode, já pode vir sem calcinha Que se tu pedir eu taco Taca, piranha pra eu te colocar Ô, vem cá, te peguei sereia Já pode, já pode vir sem calcinha Que se tu pedir eu taco Taca, piranha pra eu te colocar Aa... Eita, piranha pra eu te colocar twoas Aí, neuve pra eu te colocar Vem cá, piranha pra eu te colocar Vem cá, te peguei sereia Vem cá, piranha pra eu te pegar Então eu vou te colocar See ya, neuve pra eu te dar